O que nós estamos querendo fazer hoje? É nos aproximarmos das entidades que cuidam da segurança e nós preservarmos pela segurança. Nós estamos entrando agora no final do ano e eu acho que é importantíssimo e eles adotaram a nossa ideia, a fim, compraram a CDE, gostaram muito. Eu acho que isso é muito importante a gente ter a comunidade. Registrar a presença do doutor Olavo, que é o nosso advogado de sindicato, eu venho nos prestigiar também, o nosso eterno presidente, o Edilir. E os colegas também, acho que tem que dar os parabéns à Cris e à Adel. E vocês terem aceitado a CDE. Nos deixou muito contente. Deverão vir mais alguns colegas, mas eu acho que em respeito a quem cumprir o horário, a gente sempre dá uns 5 minutinhos e vamos lá. Então eu vou passar a palavra, agradecer de coração a presença de vocês e vamos lá. Ok. O nosso intuito aqui é um bate-papo. Uma das coisas que a gente compõe muito eu, treinante Flamengo Becker, o Major Giovanni também, acho que está por aí. A gente não tem muitas cerimônias, entre nós não tem muito furfú, isso é na vida pessoal, profissional, entre nós a comunicação flui, basta um WhatsApp. Então, como a gente não tem formalidades, a nossa atividade, enfim, não vai ser o que teremos. Então vai ser um bate-papo, um bate-bola. Vamos falar um pouco, algumas questões, eu vendo alguns números. Vamos trocar uma ideia depois sobre algumas questões de golpes, como prevenir, sobre ações em conjunto. E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, basicamente, vai ser essa a dinâmica. Bem, agradecemos, presidente, pelo nosso convite. Senhoras e senhoras, um grande camarada ali, o delegado Ederson, o subcomandante-major Giovanni Gomes, que está ali no fundo. É importante a gente ter esse contato, porque a gente cria um vínculo, a gente cria um canal de comunicação para a gente tentar resolver muitos dos problemas que existem no dia a dia. E nesse sentido, a gente vai estar aqui para um bate-papo, uma conversa, em que vamos trazer algumas informações, alguns dados, como falou o Ederson. E, claro, o principal, eu acho que depois de uma conversa, trocar algumas informações, que daí a gente acaba ganhando mais ainda. Então, até para a gente não se delongar, né, começar aqui a... Vamos começar assim, né, eu vou dizer assim, o Ederson já estava aqui, e daí o Giovanni Gomes me recebeu aqui, né, num momento que eu fui agraciado ali com alguns homicídios, né, chegou até um ponto ali de dois duplos homicídios no mesmo dia, então foi um momento, um problema ali que a gente acabou recebendo ali em fevereiro, e depois, bem desde janeiro, fevereiro e março, então, foi um pico enorme. E aí, a gente chegou já com uma bomba, né, e daí, né, a gente enfrentou isso aí, que realmente é fato da realidade, né. E esse número 7 aqui, isso aqui foi tudo em fevereiro. Claro que uma cidade dos padrões de Farroupilha, 7 homicídios no mês é muita coisa. Teve um dia fatídico, 16 de fevereiro deste ano, jamais esqueça esse dia, foram dois duplos homicídios, esse colonel Becker falou, num único dia, ou seja, quatro homicídios, isso estatisticamente, a estatística é uma arte de torturar números, né, isso, mas a gente é avaliado por estatística, né, quer queira, gostemos ou não, então, para se ter, no mês de janeiro foram três casos, e só num único dia daquele 17 de fevereiro foram quatro, ou seja, ultrapassou qualquer os limites razoáveis para Farroupilha. Foram dois duplos homicídios no industrial, e à noite, pensei, à noite vou dar uma descansada, né, o plantonista me liga, delegado, mais outro duplo, e eu, ah, não estou brincando, é mais outro duplo mesmo. Ele pensou que ele estava me passando um troço, na verdade, outro duplo aqui no São José. E, casualmente, no dia seguinte, a gente tinha uma fala no RS Segura, inclusive, acho que foi o Major Giovanni que participou, né, a fala era sobre outra coisa, mas acabou, tivemos explicando por que que um dia anterior em Farroupilha tinha dado quatro homicídios, né, enfim, mas depois a gente conseguiu dar uma... E era uma fala positiva ainda, né, da diminuição dos assaltos, eu falei, ô, Giovanni, vai lá, aproveita, apareceu um pouquinho, né, para promoção ali, daí, pum, vem raio essa bomba aí, né, essa bomba. E, aleatoriamente, nós tivemos que pontuar o que daí chamava a atenção de uma outra forma, né, já sabíamos o que estava acontecendo, e a gente estava atuando, né. Daqui a pouco o homicídio tem muito menos impacto na vida de cada um do que o cara quinto que vai fazer pequenos furtos, mas, para fins de segurança, a sensação que gera um clamor, meu Deus, né, o que está acontecendo com o Rupilha? Na verdade, a briga de vacação está se matando entre eles, né, não que isso tenha que ser desprezado, mas o impacto social na vida de cada um, daqui a pouco, ele é menor do que o pequeno curto, mas gera uma sensação de insegurança muito maior. Então, a gente tem uma preocupação tremenda em relação a isso. Parece muito longe, porque envolvendo as organizações criminosas, né, acaba não, a gente não se imaginando virar um vítico, porque a gente não faz parte ali de uma organização criminosa. Mas sempre tem um risco, né, qualquer homicídio para nós é problemático, e assim como já tiveram em outros locais, a pessoa errada no lugar errado, poder sofrer vítima, então, de um homicídio, em que não tinha nada a ver com aquela situação, então, sempre é preocupante para nós, sempre, por mais que seja entre eles, para nós é preocupante, são vidas. E a gente acaba começando a receber aquele impacto, né, aquelas notícias, assim, que, como o delegado Elas falou ali, causam mais aquela sensação de pavor, né, cria aquele ambiente negativo, né, Então, é algo que a gente já estava equilibrado com o Caxias do Sul, acho que nós tínhamos ultrapassado o Caxias do Sul em homicídios, nesse mesmo período. Teve um limite ali, teve um período, o caos em Farroupira foram 14 dias, nós estamos pagando o pedágio até hoje, 16 de fevereiro a 1º de março, que deu esse caos, 14 dias. E teve o finalzinho de março, daí que nós chegamos no 10º homicídio, nós estávamos com 10 e Caxias com 9, início de março. E daí, Pô, Caxias, 500 mil habitantes, 6 mil habitantes, Farroupira, 70, 80. A imprensa, o que está acontecendo? Farroupira, que está mais violenta da serra. E aí, dava a entender que era nós que estavam matando, mas não era nós que estavam matando, né, o pessoal cobrava, meu Deus, só que foram algumas fatalidades. E no início de fevereiro, teve, na verdade, os números inflacionaram porque nós enfrentamos três duplos homicídios. Um dia 2 de fevereiro, no industrial, na invasão ali, e depois de 16, mais dois duplos. Ou seja, deu seis casos, três eventos com seis números, entende? Com seis casos. Ou seja, isso estatisticamente inflaciona, vai lá em cima, né? E aí, a gente teve que se explicar, e aí vem aquela, não só a questão de, aquilo que eu falei, a questão da imprensa, porque, pô, Porto Alegre, que está, não conhece a realidade, que está, tanto a gestão da Polícia Civil, quanto a Brigada, o que está acontecendo? Vocês estão trabalhando? O que estão fazendo? É tipo, pá, e aí? Mas, ao mesmo tempo, a forma que a gente encarou esse problema, que foi o diferencial, porque poderíamos, de repente, tomar com uma habilidade que não podia ser mudada, e deixar seguir adiante. Mas daí começou, né, a nossa união, né? Então, teve um dia, eu me lembro, depois eu fiquei até me culpando um pouco, né? Eu apreciei tanto o Erickson lá, pá, Erickson, assim, pá, cara, temos que movimentar, mandado, mandado, vamos ter que... Assim, de uma manhã, uma manhã, ele realizou ali a confecção de, de pedido de onze locais para cumprimento de mandado de busca, o que, não sei se tem algum advogado aqui presente. É, é, se você imagina o que é, convencer um promotor, convencer um juiz, com os dados substanciais ali, para entrar em onze, onze residências, né, isso numa manhã. E daí, a gente, daí, depois de aloprar o delegado, ele começou a aloprar. É, foi uma coisa bem engraçada, foi, né, quando foi, teve o último, foi, não vou lembrar a data agora, mas foi, foi finalzinho de fevereiro, início de março, quando deu um dos últimos homicídios aqui, aí, o coronel Becker mandou uma mensagem, para, nós já tínhamos, claro, cada morte tem inquérito, só que a gente, bom, quem é do direito sabe, enfim, mas investigar não é, apertar um botão e as coisas, não é que nem filme, né, pessoal, filme, né, uau, aperta aqui, a máquina, não, não é assim, tá, isso é a realidade do topo, não é uma atividade extremamente difícil, e tá, tinha vários inquéritos, mas nada muito retumbante, assim, a ponto de justificar um pedido de, de busca domiciliar, e naquele dia eu pensei, cara, vamos ter que dar uma resposta, e aí, eu, eu me enriquei toda a delegacia, tu faz isso, faz aquilo, faz aquilo, aquele outro, e, nós já mais ou menos, tínhamos mapeado quem é, quem que era, os mandantes, aonde que vinha, né, que sabiam que que eram as facções, resumo da obra, era assim, daí, liguei para o motor, liguei para a juiz, e tudo mais, era 5 da tarde, nós estávamos com, era 11 mandados, só não tínhamos gente, para cumprir o dia seguinte, porque, os protocolos indicam, que cada mandante busca apreensão, o que que é o mandante busca apreensão, é, 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 uma invasão domiciliar, legal, autorizada, que o juiz, que a lei autoriza, e, o protocolo manda, que tem no mínimo, deve ter, no mínimo 5 pessoas, né, mínimo 5, policiais, é, para cumprir, ou seja, nós precisamos de mais de 50 policiais, 55 no mínimo, para começar a cumprir aquele dia, e aí, foi um oê, né, pedindo gente para Caxias, e não sei o que, enfim, resumo da obra, no dia seguinte, estávamos, 60 e poucos policiais aqui, fizeram uma baita operação, e dele, resultou em 8 presos, 8 presos, 8 presos, e foram, aquele dia, foi o grande dia, assim, que a gente deu uma, uma resposta, e prendemos, e, certamente, quem, estaria cometendo o crime, ou quem, estavam projetando cometer, dois ou três crimes, naquela noite, aliás, na noite subsequente, da prisão, que nós realizamos, foram 8 presos, 7 permaneceram presos, ficaram, e isso, muito se deve, não só ao trabalho, feito por nós, e também, aqui em Farroupilha, a gente fala com muito orgulho, que há uma, uma sintonia muito bacana, entre os órgãos, segurança pública, e outros dois atores fundamentais, que é o Ministério Público, Poder Judiciário, eles não estão aqui, não temos procuração, para falar por eles, mas, enfim, o doutor criminal, o doutor Ajanino, o juiz criminal, o doutor Ajanino, enfim, eles têm uma atuação muito incisiva, isso não significa concordar ou discordar, nós estamos falando de mérito, de manifestação, de decisão, estamos falando em eficiência, em manifestação e decisão, isso, para nós, é meio que a minha data, e, e aqui, isso mostra que, se o crime é organizado, né, nós também somos, e isso dá uma resposta, e foi onde a gente conseguiu, naquele dia, prendemos, oito, dos oito, dois, estavam projetando cometer, mais dois ou três homicídios, naquela noite, quer dizer, os nossos números, e um, é, e depois disso, deu uma estancada legal, para o, para o, a gente sabe que, o trabalho continua, principalmente ali, com a Polícia Civil, né, depois dos mandatos cumpridos, tem uma, uma leve, uma outra carga, de, de trabalho, mas, não se parou aí, né, porque não é uma operação, que a gente resolve, né, os casos, então, tiveram várias prisões, outras operações, também, de grande porte, essa aqui, foi uma semana seguinte, lá dentro do industrial, nós fomos também, mais uns 50, 60 policiais, não lembro agora, lá teve também, mais algumas, algumas capturas, e tal, mas, na segunda forma, isso foi dar uma resposta, porque o pessoal estava, a gente deu, fez uma, os dois pontos centrais, aqui, isso não é, nenhuma questão de, né, segregação, mas, o bairro industrial, e São José, foram nossos, para quem é que é o canhado, aqui, diz que fala, problema, né, durante essa época, não para as pessoas, que foram lá, pelo amor de Deus, é, que, grupos faccionados, casualmente, residem nesses, pequenos redutos, nesses dois bairros, então, a primeira operação, que nós fizemos, foi no São José, com oito presos, e a segunda, que ele tinha ali, no industrial, mas, quando nós chegamos no industrial, o pessoal já tinha, não estava ninguém, praticamente, o pessoal já tinha, desarmado, né, então, começa o pelo. Daí, foi, na verdade, foram várias, foi, foi dada uma resposta, aprendido, drogas, armas, presos indivíduos, então, começou, a incomodar, ou, ambas as facções, né, chegou um momento, que eles percebem, que, que se torna um problema, para eles, porque, a gente ia dar continuidade, cada vez mais, com as ações, e, nisso, realmente, no outro mês, a gente foi chamado, a Porto Alegre, na reunião, lá, de, 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 de governança, em que, a gente explica, os índices criminais, e a gente foi lá, para, pelo negativo, né, para explicar o porquê, que tinha tanto homicídio, em Faurpilha, só que, está presente ali, o doutor Enzo, o doutor Janine, o Demut, da Susep, da Nathalie, não me lembro se o Kramer, estava lá, está ali, o Kramer, está ali, está meio, parece, meio nebuloso, virando de lado, a Liane, então, estava, estava todo o sistema, de segurança, presente lá, e, de uma pauta negativa, nós, fomos, viramos, uma, uma, uma pauta positiva, né, uma visão que, a união, de esforços, estava presente, que todos estavam pegando junto, e eles deram certeza, não, vocês vão resolver o problema, lá de Faurpilha, porque, estão, estão todos juntos, e a primeira vez, que foi todo, todo o sistema, de segurança, lá presente. É, aqui, a Susep, a perícia, o Judiciário, o Ministério Público, tem uma questão importante, só para entender, Faurpilha, faz parte, o Governo do Estado, é um programa, chamado, RS Seguro, que contempla, 23 municípios, que albergam, 70% da criminalidade, do Estado, o que, que o, o governo fez, 70, viu que 70% da criminalidade, do Estado, está concentrada, em 23 municípios, basicamente, do Rio Grande do Sul, e dentre eles, Faurpilha, dentre os 23 municípios, que representam, 70% da criminalidade, do Estado, está Faurpilha, então, para vocês verem, que no cenário, estadual, Faurpilha, tem uma projeção interessante, e o que, que acontece, uma vez por mês, nós temos reuniões, todo mês, local, a gente se reúne, e uma vez por mês, mensal, e às vezes, o que, que o governador, a equipe de governança, lá, seleciona, ah, Faurpilha, tem uma, tá, tá, tá legal lá, na questão da redução de, sei lá, rouba veículo, vem falar, o que, quais as boas práticas, ou, Faurpilha, tá um caos nos homicídios, vem se explicar aqui, o que que estão fazendo, que foi essa vez aí, né, então, assim, é, a gente tem, nós temos uma, uma, entre aspas, pressão, ou dever de prestar contas, para o governo do Estado, mensalmente, visto que Faurpilha, ela está, num, naquele hall de municípios, que tem uma representatividade, para que o lugar estadual, muito, interessante, está no mesmo patamar, para fins, de governo, como Caxias, como Bento, como Porto Alegre, dentre outros, assim, e assim, não é uma coisa tão simples, porque, se eles imaginam, a gente está lá, no Palácio do Governo, daí, é uma sala, que tem um pedastalzinho ali, com a câmera lá, uma luz bem na, bem no rosto ali, da gente, fala, o comandante, obrigado, o delegado, da cidade, e daí, lá, está toda a cúpula do Estado, lá, desde o comandante, nossos chefes, né, comandante, obrigado, delegado, geral, está ali, a delegada SUSEP, procuradoria do Estado, DETRAN, está todo o cúpulo do Estado, e daí, a gente ir lá, no holofote, né, explicar para todo o Estado, porque daí, está todo mundo online, no Estado, o restante que não está presente lá, explicar as coisas, então, mesmo quando tu fala de bem lá, já é difícil, né, mas, bem, o doutor Enzo vem, mas como é que vocês conseguem falar, tão tranquilamente lá, não, tranquilamente não está lá, não é mais, mas, a gente tem que, informar, né, então, esse aí é o nosso, nosso mapa, a longo prazo, de homicídios, em Faupira, ano a ano, no ano passado, tivemos 13 casos, no ano todo, ou seja, a média de um, um caso por mês, um pouquinho mais, né, esse ano, nós estamos em 19, mas por quê? aqui no mês de fevereiro, especificamente, aqueles 14 dias lá, nós estamos pagando a conta, o ano todo, ou seja, estatisticamente, nós estamos... olha esse outro gráfico aqui, dá pra... Ah, é verdade, dá pra se perceber um pouquinho, né, a alteração ali, não é? Quem pensa, quem trabalha na gestão da segurança, pensa, vocês lá, enfim, empresários, tá no caixa de vocês lá, você chega um dia, tem um pico assim, de qualquer, qualquer indicador, poxa, independente do... vermelho, só pra vermelho ser a meta, e o azul é o corrido, é, então, realmente foi, mas foi, foi algo bem, bem ocasional, bem sazonal, e a gente identificou desde o início, ou seja, não era uma situação que estava fora do controle, não está fora do controle, com a pilha, aliás, a gente tem um mapeamento bem interessante, ah, por que que não faz tudo? Porque não tem como agir, estar a todo lugar, a todo tempo, e saber que as pessoas vão fazer isso, é natural, o crime sempre vai existir, a gente não vai acabar com o crime, ninguém aqui é o... a gente não prega o que eu sempre falo, utopia, mas... Estamos fechando, agora, aqueles zerinhos ali, é verdade, ficando, olha, os dois últimos meses zerados ali, né, depois de ver, depois, teve em maio um caso, maio, depois em julho um, agosto outro, e depois não teve mais, então, ou seja, estamos... sendo que aquele mundo, um deles, daqueles meses, foi em confronto com a brigada, verdade, verdade, e os caras, vem para reforço, para ajudar, daí, confrontar um criminoso lá, matar, e eu, pô, mas era para apoiar, para ajudar, não para matar mais um, esse de julho, esse de julho, brincadeira, aliás, teve dois, teve, teve, do número total, do número total, dos 19 casos, dois foram em confronto, tipo assim, foi em confronto com a polícia, dentro do exercício, do exercício regular do direito, dentro da, foi necessário tirar a vida das pessoas, mas, estatisticamente, conta, enfim, temos que trabalhar com esses números. Então, essa foi a nossa, a nossa situação, enfática, né, dos homicídios, mas, como o Ederson falou, né, o que mais clama, muitas vezes, não é o homicídio, e sim, o que afeta o nosso dia a dia, que um deles é o, o papel desse, né, que, nós temos um gráfico aí, a longo prazo, para ter uma noção, né, da realidade atual, e do que a gente já enfrentou aqui em Falpilha. É, um, 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 um índice, um índice de crescimento, foram cento e, cento e quatro, aqui é 134, não é? Porque vocês estão atrás e chegam melhor. 134, 134, é, e agora estamos com 40 alguma coisa aqui? 40. 40, né? Ou seja, pá, 40 roubos no ano em Falpilha, tá, não devido nenhum, ok? Talvez na Suécia não tenha nenhum atenção, né, mas não estamos lá, essa é a realidade, temos que entender a nossa realidade em Brasil, né, 40 roubos a pedestre, num ano com a cidade que nem em Falpilha, com o patamar econômico que tem, a posição geográfica que tem, é um número, estatisticamente, do ponto de vista de segurança pública, muito aceitável, assim, não há um mapa dizer, meu Deus, está fora do controle. Lembrando que segurança pública é uma sensação. Claro, se alguém aqui, espero que não, está dentro dessas vítimas aqui, vai querer me jogar uma pedra agora, mas, a gente, na medida do possível, foi dada a resposta, não sei se, acho que não temos, não trouxemos um número de prisões, mas, assim, o que a gente prendeu de gente, autores de roubo, e lá na delegacia, quando chega lá, todas as ocorrências, acabam chegando lá, eu priorizo sempre, a questão de roubo, então, ontem mesmo, passamos a tarde toda, em Galibaldi, eu prendei um indivíduo lá, que tinha cometido um roubo, para a residência aqui, na minha paesa, na paesa, que o cara entrou lá, a mordar a sua família, bater o roubo com o carro, fez o pandemônio, fomos lá, achamos o cara lá em Galibaldi, ontem, então, esses casos, realmente, são tratados com prioridade, e, se não todos, a maioria foi dada uma resposta, a brigada, perdeu muitos deles, em flagrante, foram presos depois, a gente, enfim, dava uma resposta, que, quer dizer, o normal, esse tipo de roubo, é o roubo, de salmário, é o roubo, o roubo, o roubo apedes, é aquele que o pessoal está indo para casa, lá e, puf, o cara se aproveita, da mesma maneira. do tarde, uma guarnição da brigada militar, teve um roubo aqui, perto da Big Fair ali, a vítima acionou rápido, as foram 190, acionou rápido, de imediato, uma viatura chegou lá, e pegou, era adolescente, e, dessa vez, como ele é adolescente, então, não foi pressão, enfim, não vem o caso, a gente entrar nos detalhes jurídicos, aqui, mas ele não ficou, enjaulado, mas foi pego, se for dando uma resposta, se fosse adulto, teria ficado, enfim, mas é... E esse é um dos aspectos, a comunicação imediata, do fato, a polícia, inicialmente, era o 190, é nosso canal, de contato, para acionar as viaturas, quanto mais rápido, for acionado, a brigada militar, a maior certeza, da prisão dos criminosos, e isso, facilita muito, com a nossa, o nosso contato, a nossa forma, com a tranquilidade, que vocês tem, de ligar para o 190, mesmo as vezes, quando tem, uma desconfiança, algum, algo, o 190 ali, é para ser usado mesmo, e, e eu vou entrar aqui, no, no, no roubo de veículos, também, nós tivemos, ah, um dado ali, controlado, também, porque, se for ver a quantidade de veículos, que nós temos, no município, é uma das maiores, a gente tem quase, quase um veículo, para cada pessoa, ah, dá, um vírgula a pouco, veículos, para cada duas pessoas, no município, isso é uma quantidade enorme, imagina assim, cada casa, tem um carro, né, na cidade, então, isso é uma oportunidade, para o criminoso, também, além disso, tem ainda, os golpes, né, tem, tem um golpe do seguro, aí, que, tem tudo isso, que também, acabam afetando, mas é importante, os senhores ver, que também, está, está controlado, né, os furtos, de veículo, né, e aqui, dá para notar uma coisa, né, eu não sei, também, não estou vendo, aquele número, 40 também, não, mas, aquele dali é, 208, ah, 208, vai, em 2016, estava ruim de viver aqui, né, eu não estava aqui, mas, estava, em 2016, estava embaçado aqui, né, estava, tem cuidado, de estar estacionado, é, né, e, esse índice aqui, pessoal, essa, não, 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 aqui, em 2016, para, eu, não, mas, em 2019, também, é, 2019, teve, é, é, 131 casos, bastante, né, bastante, hoje, farroupilha, até o último mês, eu consultei, nós estávamos em primeiro lugar, no estado, estatisticamente, farroupilha, dentro daqueles 23 municípios, que envolvem o estado, farroupilha, em primeiro lugar, em, fala assim, boas práticas, em redução, o melhor índice, desse indicador, seria farroupilha, no estado, então, acho que é algo, bem interessante, né, e claro, nós, ainda, eu sei que está um dos assuntos ali, nós, estamos em implementação das câmeras de monitoramento, existe um trabalho, por parte da prefeitura, em instalar, cabos de fibra ótica, em vários pontos, teve um até, numa rodovia ali, que quando eles foram recapiar, eles destruíram o cabo de fibra ótica, então, tem que ser, novamente, colocado, porque a comunicação, para as câmeras, elas tem que ser, por fibra ótica, para poder passar os dados, suficientes, para poder fazer, a consulta, né, com o banco, o sistema de banco de dados, que está lá, na Procedos, em Porto Aéreo, então, no momento que a gente tiver, o cercamento eletrônico, funcionando, já temos algumas câmeras, estão instalando, novas câmeras, vocês vão ver, tem, até tem uma ali na, que instalaram recentemente, ali na, na frente do posto, nipolete, ali, né, aquilo, aquela câmera, não é um pardal, não é, ali no laser, ali no laser, também, que é uma câmera, quadradinha ali, a câmera é simplesmente, para, acertamento eletrônico, todos os veículos, que passam por ali, são fotografados, todos, né, então, se der um caso, algum, de, por exemplo, até, às vezes, desaparecimento, né, então, a pessoa desaparece, vai lá, um dia depois, ou dois dias depois, a pessoa registra o caso, a gente consegue, pelo sistema, ver por todo o estado, onde a pessoa, passou com o seu veículo, né, isso daí, é importante ser vetor, quando a gente tinha um evento, lá, o sistema é muito, eficiente, ele lá, está totalmente implementado, nós, tínhamos capacidade, de acompanhar, né, o, o monitorar, os veículos, dos traficantes, de, de, algum sinistro, que dava, um homicídio, que dava, com um veículo suspeito, em Veranópolis, se tinha noção, para onde é que, eles estavam fugindo, para qual cidade, eles estavam fugindo, e daí, consegui, fazer uma barreira, para pegar aquele veículo, então, quando tiver, totalmente implementado, vai ser uma parte, do Marlin, ainda mais, para investigação, os furtos de veículo, e roubo de veículo, eles são, relativamente, é, fácil, sim, entre aspas, tá, de investigar, quando se tem um sistema, de monitoramento, eficiente, porque o veículo, tem uma característica, que não tem como, de regra esconder, que é a placa, até tem, mas assim, ele é muito caralho, é muito fácil, de identificar o roteiro, que ele faz, então, para investigar, é, é, é bem, um crime bem mais, assistivo, do que os outros, e, para o bilha, tá bom, mas pode melhorar, em relação ao, ao, o sistema de monitoramento, cercamento, de que tivermos, algo, que, conseguimos, abranger, todas as saídas da cidade, falar uma coisa para vocês, mas, é, poucos os casos, ficarão sem elucidação, é claro, nem todos, é possível pegar, as pessoas, né, desaparecem, fogem, mas, pelo menos, tem uma noção, do que está acontecendo na cidade, isso é bacana, isso é muito bom, e principalmente, gera aquela sensação, de segurança, e, de insegurança, para o criminoso, se torna, um ambiente hostil, para ele, poxa, para a Farroupil, se pegar um carro, para onde, se não tem como sair, ir para a Caxia, ou vai pegar, então, eles, percebem isso, e acaba, gerando uma, uma segurança, a, 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 exatamente, eu acho que isso, é, fundamental, o dia que tivermos avançado, nesse ponto aí, a Farroupil é muito de patamar, e agora, a gente vai para um caso, um pouco mais complexo, né, que, são os golpes, né, que, 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 que aumentou tremendamente, né, isso aí, é, eu vou me arrisco a dizer, que boa parte da demanda de Farroupil, não só de Farroupil, a nível mundial, a nível Brasil, é golpes, hoje é o crime da moda, é claro que, o criminoso, a, ele, o crime também, os caras vão se reinventando, né, então, as, as organizações criminosas, eles aplicarem golpe, e conseguir dinheiro fácil, para eles, é muito mais lucrativo, do que, querer assaltar banco, querer praticar grandes roubos, por quê? Corre risco de trocar tiro com a polícia, ser preso, pegar penas altas, não sei o que, não sei o que lá, o golpe, o golpe, basta o que? Um telefone, plugado na internet, um cara esperto, e do outro lado, uma vírgima potencial, é só isso, se forem pegos, a pena é baixíssima, é difícil demais de ser pego, porque eles tentam se manter no animato, atrás, de uma tela de computador, ou de telefone, enfim, e não se torna muito lucrativo, para o criminoso, aqui nós elencamos, os principais golpes, que temos em Farroupilha, disparado, esse aqui é, inclusive hoje, teve um caso em Farroupilha, de uma pessoa importante, inclusive, vou falar o nome dele, porque me autorizou, eu falei, eu tinha uma conversa aqui, no CIDG, ele falou, não, pode usar meu exemplo lá, então eu vou falar quem quer, porque ele me autorizou expressamente, não costumo falar casos concretos, que é, o golpe do perfil falso, acho que todo mundo aqui, certamente, já deve ter recebido uma mensagem, todo mundo não, mas alguém, é, o desgraçado, ele cria, e aí, hoje, o caso de hoje, daí, o vereador, Marcelo Broglie, todo mundo conhece, acredito, estou falando, porque ele, meu, eu vou expressamente, a falar, que utilizaram a imagem dele, criaram um perfil, e utilizaram a imagem dele, se passando por ele, para, cobrar dinheiro, de alguns conhecidos, né, é, pois é, aí ele foi na delegacia lá, daí eu expliquei para ele, algumas questões, tipo, como que eu, como aqui são vários, alguns, eu vou dar um pouco mais de ênfase, o que que eles fazem, como que é feito, duas formas, aqui não é clonagem, tá, o indivíduo, ele, por algum motivo, ele descobre o telefone, nosso, é fácil, daqui a pouco, a pessoa, tem lá, na bio, lá do Instagram, tá lá, Zé das Cove, delegado de polícia, telefone e tal, coach, blá, 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 né, faz tudo lá, e põe lá, lá o telefone, então, ah, Zé das Cove, qual o telefone dele? E aí, o que que ele faz? Então, vou descobrir qual que é o perfil que o Zé das Cove usa no WhatsApp dele, ele pega e adiciona, aqui, Zé das Cove, 99, tal, tal, opa, daqui a fotinho, aí, o primeiro, dica de segurança, na medida que é possível, vão em configurações no WhatsApp de vocês, restringem lá a foto, o perfil apenas para contatos, por quê? Se está essa restrição implantada, o criminoso do outro lado só vai ter acesso a fotinho que está no perfil, se a vítima aceitar ele quando no contato, se o contato não vai ver, esse é o ponto, daqui a pouco, não sei se vocês têm aqui, mas, isso, isso é a única forma, então, normalmente as vítimas que têm a foto do perfil captada, é porque em algum momento, tem essa vulnerabilidade, tá, e aí ele pega o número, e aí, de alguma forma, ele consegue o contato da mãe, do tio, entra lá na lista de Instagram, lá e vê, a tia, Manoelita da Silva, dores dos prazeres, ah, dá um Google lá, vê o número da pessoa, ô mãe, aqui é o fulani que usa das curvas, troquei de número, ah, começa a conversar, e tal, viu, vai, a pessoa às vezes na correria, nem presta atenção, daqui a pouco ele joga um, é, eu tô aqui, tá, mãe, seguinte, eu tô, preciso pagar um boleto aqui, meu aplicativo travou, me passa, 359 reais, 73 centavos, por pix, por nome de um, não precisa nada ver, e a pessoa nem se toca, né, acaba transferindo, resumidamente é esse o golpe, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, a existência, principalmente como se prevenir, primeiro ponto, ah, não deixem a foto, isso é legal, certamente aqui, ah, falando pra vocês, o alcance deve ser grande, porque todo mundo é do ramo, segmento empresarial, aí convive com várias pessoas, ah, ajusta a imagem, ah, ah, só apenas para os contatos autorizados, ou seja, vão lá no configurações, tem como verificar, deixar os contatos, a visualização de imagem, apenas para os contatos, adicionados, tá, esse é um ponto, e outro ponto, pessoal, ah, em todos vai ter, eu não vou estar lendo aqui, porque não é o caso, ativam, o segundo fator de autenticação, de todas as redes sociais de vocês, todos, sem exceção, hoje, falo de novo, autorizado, mas o vereador, eu ativei para ele, expliquei o detalhe, como que faz, em todas as redes sociais, ativamos lá, e isso evita muito, e evita um golpe, depois vou falar que é clonagem, se tiver o segundo fator de autenticação, o primeiro não vai conseguir clonar o telefone, nas redes sociais de vocês, e se porventura, caíram no golpe, ninguém está isento disso, esse telefone aqui, esse e-mail aqui, aqui está, é suporte, é com dois T aqui, não é suporte, é que é em inglês, support2t, arroba whatsapp.com, isso funciona, caiu no golpe, alguém está utilizando, caiu não, se alguém está utilizando a imagem de vocês, para aplicar algum golpe, manda uma mensagem para o suporte do whatsapp, dizendo, eu fulano de tal, titular da linha tal, informa que o número tal, está utilizando a minha imagem, para aplicar golpes, isso, o que o whatsapp tem? Ele tem um, ele tem um, ele exige um, um cópia do boletim de ocorrência, faz o online, não precisa nem na delegacia, daqui a pouco, na correia do dia a dia, pode fazer online, em caminho para o, para o suporte do whatsapp, aqui está errado, só, não é suporte T, só peço quem está no tal, é suporte com dois T, tá, é isso aí, aqui, tem a questão, de denunciar o perfil, só que, o whatsapp, para ele derrubar um perfil, com mediante denúncia, você tem no mínimo, dez denúncias, então daqui a pouco, nem, né, difícil de conseguir, dez pessoas, se queiram também, lá fazer, então, para não ficar, de repente, tentando, é, pedir para outras pessoas, só manda essa mensagem aqui, o whatsapp, possivelmente, vai derrubar, esse aqui, isso aqui é muito comum, por incrível que pareça, e esse, esse aqui, ele é utilizado por uma finalidade, clonar as redes sociais, de vocês, que eu digo assim, de a pessoa, quando eu falo a vocês, não, todo mundo, eu não vou estar lendo, mas é assim, vou dar um exemplo prático, digamos que, sei lá, uma empresa, um hotel, o X, lá de Gramado, tem um famoso, um hotel qualquer, vocês recebem, na mensagem de vocês, o seguinte, no SMS, parabéns, você foi contemplado, por duas diárias, no hotel, lagueto, não sei o que, lá em Gramado, ganhou um cupom, de três dias, com espumantes, ok, tal, tal, para ativar o seu cupom, confirme, o código que foi enviado, o que o criminoso faz, olha só, digamos que eu vou querer, clonar o telefone, isso vale para, todas as redes sociais, eu vou dar o exemplo, do WhatsApp, tá, eu estou aqui no WhatsApp, então, se eu quiser, clonar o meu número, e aí, se eu quero clonar o número de alguém, eu descubro, da mesma forma, que eu descobri antes, a fotinha do perfil, o número de pessoas, então, o que que eu faço, eu tento adicionar, ativar o número, num outro aparelho, num outro WhatsApp aqui, a partir que eu estou, habilitando, o número da vítima, no meu WhatsApp aqui, vai chegar para o telefone da vítima, um código de verificação, que eu tenho que digitar para habilitar, seis dígitos, só que o criminoso está ali, está aqui, mas eu não tenho esse código de verificação, o código de verificação para habilitar, foi para o telefone lá da vítima, como que eu vou descobrir? O que que eu vou fazer? Ele joga essa engenharia, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, que ele está ganhando, que ele acabou de ganhar, um prêmio, um cupom premiado, e para habilitar esse cupom, ele tem que me informar, aqueles seis números lá, que acabou de chegar para ele, e ele faz isso com o comitante, mais uma pessoa, e quem recebe, pensa que é verdade, ah, o número aqui é, cinco, quatro, dez, vinte, o que que tem a ver aquele número? A pessoa, a partir do momento, que a pessoa passa, e, passou para o criminoso, a pretesa de ganhar o cupom, ele habilita, a rede do WhatsApp, da vítima no telefone dele, e aí já era, isso serve para o WhatsApp, serve para o Instagram, serve para o Facebook, qualquer um, e aí, isso é a clonagem, aí ele tem total acesso, você não tem mais acesso, e aí já era, aí ele tem acesso a quanto, isso é a clonagem de quanto, tá? forma de ver nisso, a primeira delas, o segundo fator de autenticação, talvez a mais contundente, eu não vou fazer aqui, porque talvez não seja a dinâmica, da nossa fala, configurações, privacidade, depende muito de modelo de aparelho, ativar o segundo fator de autenticação, a ativação de acesso por dois fatores, ativam isso, se alguém não soubeu, é o seu, exatamente, porque, porque, o criminoso, quando vai, se mesmo que vocês passem, aquele código de serviço, ele, o telefone vai pedir, o segundo fator de autenticação, e aí eu tenho que jogar, outra engenharia violenta, eu acredito que a pessoa, não vai passar, porque a questão bem, é uma questão, ou a pessoa sabe, se ela souber não passar para ninguém, ninguém vai saber, então o criminoso, não vai conseguir clonar, é um método muito seguro, tá, então basicamente, tá, e se aconteceu, no final, não, não falei assim, existe métodos, de, como, como recuperar contas clonárias, tá, é, tem um passo a passo, se um dia acontecesse, alguém teve clonado, o Instagram, existe métodos, de como recuperar, talvez não é o caso, tem uma questão bem técnica, eu até, tirei esse slide, da nossa apresentação, mas, na internet é fácil de conseguir, ou se não, na delegacia, a gente consegue fazer alguma coisa, se for processo, e também, teve clonado, denuncia o próprio, ah, denuncia o próprio, teve clonado, pô, perdeu o próprio número, né, aí denuncia o próprio número, pro WhatsApp, que em 30 dias, ele libera, claro, fica 30 dias sem número, mas é aquela coisa, né, é, o melhor que o outro, tá usando ali, pra golfe, durante 30 dias, exatamente, pode, tá, esse aqui, eu vou passar rápido, pessoal, compra o site online, o que que acontece, ah, isso aqui, na verdade, os criminosos, eles criam, um site fake, e eles espelham a empresa, por exemplo, vocês são empresários aí, é, ah, supermercado X, digamos que tem o, o site lá, o nome.com.br, o criminoso vai lá, quem tem o, faz o trabalho com e-commerce, né, ele acrescenta, uma letrinha só, e, espelham, as vendas, os produtos, do empresário, no site criminoso, a pessoa vai lá comprar, ele nunca recebe, a dica é, quem tá comprando, tem que verificar, no mínimo, a fonte da onde tá, então aqui, uma dica mais, pra vítima que, poxa, não pode, tem que, quem vai comprar, né, e o que tem de gente, comprando de site, que tá pra jara, que chega lá, ah, dá vontade de xingar, às vezes, na boa, sabe, pô, mas não é possível, cara, mas tão baratinho, mas também, aí é aquela coisa, né, que a torpeza bilateral, tem alguém, não tava querendo ganhar dinheiro, e uma pessoa, querendo tirar proveito, mas daí, só esperto, dois tentando ser esperto, mas, aproveitar, o golpe anterior ainda, normalmente, às vezes, no Instagram, tem perfis, de, de contas famosas, ali, de vinícolas, citar um ático, pirim, daí vocês vêem lá, o Instagram, da, da vinícola, tem, da, 500 seguidores, pô, mas, ah, tem muito, imagina, a vinícola, também, da pirim, teria que ter, milhares, milhares de seguidores, então, já desconfinho por isso, né, uma, uma, uma grande, empresa, ter poucos seguidores, quer dizer, se criaram, há pouquinho, o perfil, e, já começaram, a mandar aquelas mensagens, lá, ó, você ganhou o prêmio, né, e como tem gente, soltuda, né, porque todo mundo, ganha o prêmio, né, o café, a vida de hoje, também, é, parece muito aprovador, tem, tem bastante, tem bastante, o que tem moda nesse caso aqui, é compras de leilão, tem de gênio, essa semana que uns dois caíram, compraram leilão, carro de leilão, entra num site de leilão, tabajara lá, aí os caras, entram no site, www.vendasonlineleilão, aí os caras colocam no logo, ah, mas estava lá que era autorizado pelo Detran, tá, não é porque está o logo do Detran, no site do cara, que está autorizado, né, tem que fazer um, vai no site do Detran e pesquisa, e não ao contrário, né, enfim, é, isso aqui na verdade é, eu faço o link, tá, deixa eu abrir meu telefone aqui agora, ao vivo aqui, vamos ver se eu estou, presta aqui um golpe aqui, todo mundo deve receber SMS, não é, sabe, promoção, não sei o que, tal, eu abri aqui, só para nós fazermos a dinâmica aqui, olha só, nem acho aqui o negócio, aqui, vai ter, lá pelas tantas vai ter um assim, é, aqui, quer comprar mais, recebi 26 minutos do hoje, 16,5, quer comprar mais e garantir parcelas, quer para o seu bolso, solicite cartão, ah, não sei o que, não sei o que, clique no link, aí manda um link, estava já, o link dos infernos, aqui, nada a ver, assim, não sou técnico informático, não sou grande conhecedor, mas, olha o site, cdz.bz, barra, aqui, peca, é de um, olha, olha que chegueira, é, é, é de uma inscrição, mínimo, então, assim, não precisamos ser muito, é, entendedores de tecnologia, para saber que isso aqui é um golpe, bom, a partir do que eu clico aqui, possivelmente vai instalar um programa espião no meu telefone, vai clonar, vai fazer alguma, ou seja, eu clico aqui, vai executar algum programa no meu computador, existe, que loga, tem nome, vários nomes bonitos, mas não é o caso aqui, ah, eles, de alguma forma, eles invadem meu telefone, e tem acesso a tudo que eu faço, por exemplo, se é um programa espião, eles conseguem, inclusive, ativar a câmera do meu telefone, de lá, mas, o que eu faço, eu digito, tem um programa chamado, ele chama-se Keylog, aqui, eles conseguem, verificar tudo que eu digito, aí, pensa, a pessoa desavisada, ah, quero saber, que promoção que é essa, clica aqui, tem um programa espião instalado, amanhã vai vir na conta, como que sacaram, claro, eu cliquei aqui, vou lá no meu telefone do meu banco, estou sendo espelhado, meu telefone, estou sendo espelhado no outro, a pessoa que está lá, sabe, meu login, minha senha, eu vou fazer, faz o que, então, é uma invasão violenta, então, antigamente, era com computadores, hoje, é com o celular, não sei se já viram, quando tem o conserto remoto, ali, do computador, algum ajuste, é estranho, parece um poltergast, né, aí, o mouse, sozinho, digitando as coisas, daí, no computador, ele ficará lá, sei lá onde, o técnico, então, da mesma forma, o celular, isso aqui, não é só para link, arquivos, um PDF, pode ter um programa instalado, e executar, qualquer coisa que executa, na nossa máquina, instala algum tipo de situação, maleciosa, uma música, aqueles arquivos, em música, tudo que pode executar, então, ou seja, na dúvida, não abra, não abra o que vocês, não estão esperando, pode ser algo, só para o telefone, antes da América, a questão dos e-mails, tudo, exatamente, o e-mail, com o domínio, opa, brigada militar, pro PS.4.1.br, buy, alguma outra coisa, é, é, buy, alguma outra coisa, então, ele é fake, que ele clicou no link, já está, pessoal, este aqui, esse golpe, é tão difícil, de explicar, mas é tão fácil, pessoas caem tão fácil nele, golpe do falso intermediador de vendas, deixa eu só, para não me atrasar aqui, já está no final, aqui, eu só selecionando, selecionando só os principais, aqui, este aqui, normalmente envolve veículos, é, é um esperto, que faz duas vítimas, é, o indivíduo, por exemplo, eu tenho um veículo, que eu quero vender, e eu anuncio lá, no LX, face break, o que quer que seja, aí, digamos que o, o tenente coronel Becker, é o esperto lá, ele, ah, tá, vou comprar o meu carro, sei lá, eu anuncio no meu carro, custa 50 mil, e ele, não, não, 50, fecha na hora, tranquilo, é, que dia, que vão passar, não, vão marcar, sexta-feira, lá na frente do Kunz, para fazer, para operada e tal, tá, beleza, ele já me diz, tá, então, tira o anúncio, sexta-feira, estaremos lá, aí, ele pega e anuncia, o mesmo carro, que eu venderei por 50 mil, anuncia, na mesma plataforma, uma outra, por 35, aí, lá do outro lado, tá o Zezinho, querendo comprar um carro, ele vê, vai, esse carrão, pau, a FIP, 50 mil, cara, vendendo por 35, ah, vou ganhar dinheiro em cima, né, chega e, começa a negociar ali, não, tal, sim, tá aqui, quer comprar, quero, negociam, e aí, o criminoso diz, não, me passa os 35 primeiro, ou me passa uma garantia, né, porque, se não, eu vou vender pra outro, já tem várias pessoas procurando, então, ele dá uma garantia, que sexta-feira, vamos lá no Kunz, se você tem no Kunz, é por exemplo, tá, pessoal, tem um cartório aqui, mas, enfim, né, acontece muito, pessoal, vem ali na frente, ali, na hora de assinar, ali, você troca ali, e, porra, a agregacia, é, sexta-feira, vamos lá, o Zezinho que tá comprando lá, querendo ganhar dinheiro, passa a grana pra ele, e aí, ele diz assim, inclusive, o seguinte, já passa o documento, e daí, aí vem a arte manhã, o criminoso diz, não, eu tô, eu tô com uma dívida trabalhista lá, com o meu patrão e tal, esse carro não vai pra mim, vai pra ele, que daí, é, inicialmente, é o que eu tô vendendo, né, é, é o seguinte, o, o, o carro já vai chegar no teu nome, está no teu nome, mas quem vai te entregar, não vai ser eu, vai ser o, ele dá o meu nome, é o Ederson, que é meu patrão lá e tal, eu vou, mas tu não fala nada, que negocia comigo, e ele diz pra mim, mesma coisa, ó, quem vai te entregar o carro, não vai ser ele, vai ser o Zezinho, cara, é meu cunhado, mas assim, e tal, tem lá uma discussão de trabalho, tu não fala, que eu negocia comigo, resumindo, vocês perceberam que, um indivíduo, ele engana dois, e aí, um perde o carro, muito perde o dinheiro, e aí, estão lá os dois, se encontram no local, e começam a brigar, ele é difícil de explicar, essa situação, mas como ocorre isso, tivemos uma prisão, semana passada, duas semanas atrás, exatamente isso, o cara fez, enganou duas pessoas, em Veranópolis, é, cara, e um deles é garagista ainda, a pessoa do ramo, mas o Zóio grande, tentou ganhar em cima, e se perdeu, perdeu 40 mil, eu disse para ele, eu falei isso aí, bem feito, bem feito, sabe, então, e isso é bem difícil, de investigar depois, tá pessoal, então assim, Tchê, negócio online, se prometeu que um terceiro, vai intermediar, sai fora que golpe, isso tem o jogo, eu falei, por exemplo, do carro, mas tem Playstation, tem venda de motosserra, tem distúrbio, esse dia teve um caso, em vez de uma ação foda, gostava, eu vou ficar no acai, é, é, é que assim, pode até parecer, que é simples o caso, que a gente desconfie de todo mundo, agora, o senhor e senhora, não tem noção da lábia, essas casas têm, eles convencem, qualquer um, o pior, eles invertem a confiança, não é, vocês têm que confiar nele, não, é ele que tem que confiar em vocês ali, a maioria dos golpes, é, tu inverti a confiança, quando vê, não, não, eu quero uma garantia, é, para vocês terem ideia, o Faropirio tem uma média, de 3 a 4 casos, por dia, registrado, por dia, até final de julho, nós estávamos 600, agora não contabilizar, 600 e tantos casos, em 200 dias, mais ou menos, então é muita coisa, e os principais, esses que estamos falando, esses que eu citei, o falso empréstimo, isso aqui já, o próprio nome já diz, vai, ah, empreste consignado, joga, dá um Google lá, e vê, e a proposta, ah, é uma proposta bacana, jura baixo de mercado, aí a pessoa começa a pedir calção, para poder liberar o, cara, isso é golpe, mas isso tem muito, então a gente quer isso, esse aqui é bem simples, só o nome, a clonagem do WhatsApp, eu já expliquei, aquela história do cara, que pede a, o código de autenticação mobilitária, isso já está colado ali, aqui, está aqui, está aqui, o como recuperar a conta, hackeada, eu não sei, de repente até depois, eu posso passar para o WhatsApp, podemos passar para o WhatsApp, ou de repente a gente deixa o gravado, é, depois pode distribuir para todos, isso aqui é um passo a passo bem interessante, é claro que a tecnologia muda todo dia, daqui a pouco tem um passo a mais ou a menos, mas a caminhada é essa, no maior caso a gente está falando um por um, aqui eu vou só citar, tá pessoal, golpe dos nudes, tem bastante, é impressionante como tem, eu acho que isso nunca vai acabar, cara, esse aqui, esse golpe dos nudes, é impressionante, cara, todo, assim, não sei como é que pode isso, não, eu fico pensando, às vezes eu chego, a ampla maioria dos casos, os vídeos são homens, golpes do amor, para as mulheres, as mulheres aí, golpe do amor, tem seguido, ficou famoso um caso aqui de Farrobina, o cara, o golpista lá do, do amor, exatamente, o cara, esse aí, esse golpe aqui, praticamente, não tem mais, falso sequestro, porque está tão manjado, todo mundo sabe, aquela história aqui, mãe, você dizia que a filha está sequestrada, e tal, golpe da troca do cartão, esse aqui tem bastante, e tivemos um surto, um de sempre em Farrobina, a hora que nós estávamos, descobrimos o caboclo, a hora que estavam pedindo um mandado, o colega de Nova Petrópolis, já tinha um mandado de pisante pedido, lá foi preso Nova Petrópolis, o cara apertou vários golpes aqui, aqui em Flores da Cunha, Caxias, ele tinha uma habilidade de trocar, de trocar o cartão na hora do, no caixa, pessoas, daqui a pouco, ele solicita um, vai lá, não tem muita habilidade de mexer no caixa eletrônico, tem sempre, não, eu te ajudo aqui, vai ali, dá o cartão com outra pessoa, ele fica com o cartão, dá o cartão de uma outra pessoa que ele já tem, para a vítima, pega o cartão dela e vai sacando e tal, tem a troca do cartão, que é, pessoal, esse é engraçado, o reserva de ligação do banco, ah, aqui é o do, não vou citar nome, mas eu só fiz exemplo, aqui é o do Banrisul, sou gerente da sua conta e tal, daí pergunta, ah, você fez uma conta, uma compra de dois mil reais, lá no Carrefour, em Porto Alegre? Não, não fez, então o seu cartão foi clonado, então é o seguinte, eu vou mandar um funcionário ali do banco, buscar o cartão, eu não, eu não sei, eu não sei, aí o seguinte, aí entrega o cartão e a sua senha, para esse funcionário, ou se não, corta o chip, só dá o chip, aí eu fico pensando, já falei uma vez, uma vez eu falei para uma pessoa, você já foi no banco uma vez? Sim, quanto tempo ficou esperando, você tem a dita? Então acha que o banco, ia até a sua casa pedir para devolver? Pedir para o cartão? Não é que não, né? Mas ele só, o problema é a lágrima, exatamente. Leilão falso, já falei, esse aqui, inacreditávelmente acontece, eu posso falar, tenho certeza que a vítima não está aqui, porque eu conheço ela, ela estava caminhando na frente, vindo, acho que, da bando do São José, na frente do cemitério, e foi aguardada, cara, palavra, o cara conseguiu tirar dela, 124 milhares. Meu Deus! Sim, mas como é roubando o primeiro, tudo esse dinheiro? Aí, olha que ponto chega, o cara chegou o seguinte, fulana, o bilhete, não sei quantos bilhões, bom, o modus operandi, você já sabe, então, né, mas assim, não, quantos bilhões aqui? É isso, aí, não, o bilhete está aqui dentro de uma caixa, de um baúzinho assim, a senhora só abre, depois que nós, chegue em casa, só que era cento e poucos mil, o banco não ia liberar, de uma hora para outra, ó, tu vai, leva para casa, não abre isso aqui, e tu vai no banco todos os dias, vai liberando aos poucos o gerente, até chegar, os resumos, caro entrar na mente dela, fizeram ela aí todos os dias no banco, até conseguir transferir esse valor, e então o dia ela foi abrir, e estava lá, e não tinha nada, não tinha nada, teve uma outra que perdeu 70 mil, dentro da caixinha, estavam dois bombons, 40 mil ou poucos dias atrás, não, 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 impressionante, eu fico, é complicado, aí os demais, assim, já, esse aqui é cômico, o golpe do parente quebrou o carro, né, esse é cômico, a gente já sabe, tem bastante, isso aqui, pessoal, é extremamente difícil de investigar isso, nós temos muitos carros, farrofilha, é absurda a quantia que tem, e claro, eu, assim, cabe a nós ali, a gente tem uma gestão, é aquilo que a gente vai perder o nosso esforço, o nosso pessoal, nós temos pouca gente para investigar, então, a pretexto, de, eu não vou deixar de investigar furto, roubo, que realmente causa um caos social, para investigar isso aqui, investigamos, investigamos, mas residual, quando dá alguns casos, porque tem furto, tem roubo, tem coisas que, acontecem fatos que não dependem da colaboração da vítima, isso vocês perceberam, todos os exemplos que nós damos aqui, todos eles, teve um comportamento ativo da vítima, até porque, o esterionato tem esse pressuposto, se a vítima não colabora, pode ser outro crime, pode ser outra coisa, mas não é esterionato, então, a gente investiga, mas assim, se sobra tempo, e não priorizamos isso, por quê? Ou a gente só investiga isso, e deixa que roubam, que furtam, que matam, que fazem escambal, ou a gente tem que escolher, não dá, para fazer tudo ao mesmo tempo, então, a gente faz a seleção, mas, então, aqui é um aspecto muito mais preventivo, de evitar, como evitar, acho que é mais interessante, que provavelmente investigar. Bem, só, na verdade, seria o início, da conversa, só para explicar um pouco as funções, que, muitas pessoas ainda confundem um pouquinho, a brigada, ela faz a atuação, da prevenção, até o momento do acontecido delito, daí, se busca ali, prendeu o autor, mas, a partir daquele momento ali, a gente já passa a bola, para a polícia civil, para o delegado, e sua equipe, então, a parte preventiva, da brigada, quando já ocorre do fato, é com a polícia civil, e algo que a gente tem, sortido um grande efeito positivo, aqui na cidade, é porque, normalmente, o que se dá? Ah, né, Jovali, dá o caso, lá, um assalto, um comércio, um assalto, um comércio, em tal loja, a gente recebe lá, num dos nossos, trocentos grupos, né, só que é das ocorrências, daí o fato ali, quando chega o nosso conhecimento, já, dá um pouco de trabalho para nós, né, mas o que, quem já incomoda, né, ó, ó, delegado, deu um assalto assim, assim, assalto, e nisso, o que demoraria ali, de repente, uma semana, para se começar a investigação, o fato já começa imediato, então, teve caso, já, do, da equipe do delegado, e para o local, para buscar informações, conseguir prender o autor ainda, do deleito, em flagrante, coisa, que normalmente, seria só depois de uma, uma investigação, que levaria um, um bom tempo, mas, isso surtiu um grande efeito, dessa agilidade, dessa rapidez, porque para nós, não importa que empreenda, importante a cidade, está mais segura, a gente ter, uma, uma forma mais ágil, claro, tá, a gente, incomoda um pouco, o delegado, que é, é fim de semana, de noite, importante, o importante, é que o resultado, né, é muito positivo, para a cidade, fundamental, até porque a informação, a gente, a informação, dos nossos principais ativos, a investigação, é a informação, é a informação, que vira, vai no papel, vira uma prova, é isso, então, a informação, tudo mais rápido, melhor é, mais contemporânea, é a situação, para a gente tomar, alguma providência, e essa sintonia, que a gente tem, o Coronel Beckley, ele, normalmente, recebe, o pessoal, liga o C90, e ele já, quando, o caso é relevante, já me passa de imediato, isso é muito bom, porque a gente já fica sabendo, quando a viatura, chega lá, apresentando o coentro, a gente já está, às vezes, chega lá, já tem uma equipe na rua, tá, pega a câmera, não sei o que, isso, os casos de repercussão, os casos que realmente causam, algum temor social, tem surtido um efeito, muito bacana, graças a essa sintonia, porque, via de ré, o protocolo, vai apresentar, faz o BO, daí quando o BO chega para mim, eu vou despachar, daí vai passando a investigação, então isso, o plantão, às vezes, não é nem do, exatamente, eu nem fico sabendo, então, essa, a gente atalha aqui, meio mundo aqui, nessa, nessa nossa, forma de agir. Então, tem, várias formas preventivas, a gente tem a base imóvel comunitária, o PROERD, né, e esse ano, devemos formar 900 crianças do PROERD, crescendo, esse ano, foi, foi trabalhoso aí, a gente pretende fazer aí, uma, uma festa, não tão protocolar para fazer mais uma festa, deixar as crianças a boca, de tanto gritando aqui, é muito divino. Teve uma vez, tem até uma foto lá, eu andei, que a gente sorteou algumas bicicletas, eu andei pedalando a bicicleta, junto com prefeitos, os restritores do PROERD, a foto, assim, mostra a alegria, a surpresa da criançada. Temos a patrulha comercial, né, que a gente tem, alguns policiais, que, foi um dia que a gente estava visitando um banco, né, e conversando com a gerente, lá, lá, ó, fazia tantos, tantos, sete anos, que eu nunca vi, tô aqui, nunca vi um policial entrando, perguntando como é que, tava segurando aí, pô, daí a gente, dói aquela coisa, de a gente estar muito longe, então, acabou isso focando, o pessoal tá mais, em contato com a população, com o comércio, a patrulha Maria da Penha, que, o terror dos homens, aí, né, e, e aí, a, nós temos ali, a Eliane, e a equipe, né, de, de assistência das mulheres, ali, na delegacia, muito eficiente, né. É, tem um tema que, a família também, representar, em termos de proteção social, né, assim, que é a violência doméstica, né, que é um problema muito mais social, que o policial, eu diria, então, tem, Maria da Penha, tem violência, tem, na delegacia, tem o treinamento especializado, tem, outras, entidades, a corredoria da mulher, enfim, a situação, tem um ciclo que funciona bem, então, o período. As nossas, as situações repressivas, integradas, que, são muitas, é, 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 essa aqui foi a foto, essa aqui foi, essa, olha, ficou bonito essa foto aí, eu não tinha vindo, essa foi a última. A sala nova, A sala, já viu, mãe, tá a sala nova lá? Vamos lá, vocês verem, a sala tá brilhante. Então, além disso, tem outras ações, né, de, de, que são realizadas em conjunto que eu consegui eu. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL